Quarto bloco no ar e a gente continua ligadinho aqui esperando a sua companhia do outro lado da tela, beleza? Olha só, se você perdeu algum programa meu, não tem problema. Segunda-feira nosso programa está na íntegra no nosso canal no youtube.com barra programa Fabio Abud. Ou então durante a semana sempre em horários fixos na grade da TV Diário, às 18h e às 22h. Estou sempre com vocês, pertinho, há 21 anos, beleza? Agora vamos de moda e eu falo de quem é referência aqui na nossa cidade, Clube Morena Rosa. E aí mulher antenada, bonita, moderna, descolada que me assiste. Aqui a gente está no Clube Morena Rosa no shopping A Vinda 28. Essa franquia é um espetáculo no país inteiro, né? E aqui com certeza vocês vão gostar muito. Ó, é a segunda entrada da Primavera Verão. Em breve eu vou mostrar o alto verão do Clube Morena Rosa. Vamos entrar, vamos conferir agora que tem muita coisa bacana. Mulheres, eu sei que vocês gostam do que é bom. Chegou o momento. Clube Morena Rosa. You will not be replaced Cause I already made up my mind about you Your love I can't erase It's a light around my heart that I can't undo Take your time I don't want you walking out there with regret And tell me why I'd do anything to make you mine again I am devouted I don't think you've noticed That I'd do anything For the love that you could bring There's a million years of happiness to me Viram só? São três marcas maravilhosas que todas as mulheres conhecem. Zinco, Morena Rosa, que é o nosso clube, e Maria Valentino. Ao meu lado aqui, para começar essa matéria incrível, a proprietária da marca, a Bia Zeredo. Minha parceiraça, né, bicho? Bia, que incrível a segunda entrada da coleção. Cada vez que eu venho gravar, a coleção me surpreende mais, e eu acho que surpreende também as telespectadoras. É, dessa vez a segunda entrada de verão, está bem despojada, bem com cores quentes, bem a cara do verão, bem o estilo da nossa cidade. Verdade. Qual foi o conceito, Bia? Porque cada entrada da Morena Rosa, eles dão um quê especial. E essa foi qual? Essa, eles pegaram muito no estilo náutico, no neve. No neve, a troca de cores vermelha, branco e azul. O clássico. Então a gente está trabalhando com uma gama de cores que os clientes adoram. Branco, azul marinho, vermelho, né, que não é uma questão de moda, é atemporal. Atemporal, porque antigamente o clássico era o preto e branco, hoje não. Hoje o neve já é um clássico. Deixa eu te mostrar um clássico da Maria Valentina. Olha, que espetáculo! É um vestido blusado que a gente fala que é, pode ser, quem olha pensa que é uma saia e blusa, né? Verdade, mas é uma peça só. Só. A blusa de tecido, né? E a saia é neoprene, é aquela malha gostosa. Cara, neoprene é uma malha que hoje em dia está fazendo o maior sucesso, além da durabilidade. É uma malha que fica, que você não vai deixar nunca a malha acabar. Uma malha grossa que modela o corpo. Verdade, verdade. Tem um super caimento e não precisa passar. E olha outra coisa, vamos falar, o corte a laser, que deixa a peça mais elegante. Muito fácil de ser ajustado o comprimento pela costureira, se for o caso. Aliás, eu falo uma coisa com você, na hora que você faz o showroom, você arrebenta sempre. Olha a mistura das cores que linda ficou. Verdade, verdade. É o neve aí, ó. É o neve. Olha o neve aqui. Inclusive, inclusive, a vitrine, dá uma olhada na vitrine aí. Bia, olha o pessoal que está vendo a vitrine agora para explicar. Foi toda feita, base nas cordas náuticas, né? Eles pegaram tecido, seda, crepe. Coisa fina. Coisa fina. E fizeram com, todas feitas em cordas, todos com artefatos náuticos. Era um toque especial na coleção. O que mais você parou? Esse vestido também. Neoprene. Neoprene. Esse é especial. Olha a etiquetinha. Eu deixei de fora de propósito. Por quê? Porque ele é double face. Olha só, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Compra uma peça. Exatamente, Bia, a compra inteligente. E leva duas. Porque você corta... Com preço de uma. E você leva o mesmo vestido. Mudou a cara do vestido completamente. Ó, estampa exclusiva. Maria Valentina. E o melhor da Maria Valentina, Bia, é porque as mulheres que tiverem um pouquinho acima do peso, tem o tamanho que se adequa ao peso que elas estão. A Maria Valentina é uma marca que, propositalmente, ela já veio maior. É maior, né? É maior, o comprimento dela é maior, né? Só a numeração dela vai até o GG, as calças até o 48, tá? E ela é toda feita proporcionalmente. Ou seja, ela é mais compridinha. Então aqui no clube toda mulher vai sair bem na vida, né? Vai, tem pra todos os gostos e tamanhos, tá? Pois é. Olha, e tudo que nós estamos mostrando aqui, a Bia fez uma triagem pra gente muito especial. Mostra pra mim. Olha. Caramba! Essa roupa é maravilhosa, tá? É seda? É seda. Nossa, Maria Valentina. Poás, toda feita de poás, tá vendo? Feita à mão, olha. Linta, gente. É o chamado handmade, tá? Que é feita à mão. Feita à mão. Nossa, que... Os detalhes minuciosos. Minuciosos. Olha que roupa linda pra final de ano. Verdade. Tamanhos grandes. Não quer dizer que a pessoa que veste maior não tem que estar atualizada. Aqui, aqui completamente. Aqui nós temos, desde a estampa exclusiva ao básico, ao clássico, tá? Muito legal, muito legal. A Maria Valentina faz o clássico também. Muito legal você pensar isso na hora de fazer o showroom pro clube, entendeu? Isso é muito bacana. Muito vestido. Adoro esses vestidinhos assim, estilo blusado, porque disfarça. É um vestido só, assim que não parece. É um vestido, mas parece que vai sair blusa. É, campeão aqui no clube. Lindo, Bia. Lindo. Estamos preparados para o verão, gente. Venha pra cá. Completamente. Completamente. Melhor vir logo. Ah, deixa eu ressaltar uma coisa pra vocês. A Bia Zereda, ela é tão, eu posso falar, tá? Que eu tô na frente dela, enjoada, que ela não traz mais do que a grade. Ela traz uma grade só. Acabou? Acabou. Isso aí, Bia. É isso mesmo. Desculpa, enjoada, tá? Não. Não, é porque eu acho que a nossa cidade é muito pequena. E, olha, e se encontrar num evento uma mesma roupa não é bacana? Principalmente vocês mulheres. Mesmo quando a gente traz o PMG, a gente ainda tem aquele controle de anotar pra onde a pessoa vai. Quem compra, né? É, vai usar quando, em que lugar. Boa, Bia. Tem essa consultoria ainda. Tem que ter. Muito legal. Tá vendo como o clube é diferente? Tem que ter. Tem que ter. O que é mais, Bia? É, no que não pode deixar de ter, é um macacão, né, gente? Aliás, eu vou falar uma coisa com você. O macacão, antigamente, era uma coisa assim, ah, só a pessoa de mais idade usa. Pô, eu tive hoje esses jovens usando macacão direto. Não. Nós temos macacão aqui da Maria Valentina, da Morena Rosa, da Zinco, todas as idades. A Zinco é mais jovial, hein? Esse daqui, por exemplo, que eu acabei de pegar é da Morena Rosa, tá? E essa cor é a cor do verão. É um verde água? É, um verde água. É a cor, assim. Que tecido é esse, Bia? É crepe, não amarrota. Nossa. Mulher, pode levar na mala, ir pro cruzeiro, vai viajar, embola que sai assim, ó. Sai assim. Esse daqui é a roupa chique do cruzeiro. Verdade, verdade, verdade. Não é a cara de um cruzeiro? É a cara de um cruzeiro, você falou tudo. Pode ser, cara. Eu tô aprendendo com minhas baseiras, gente. O sujeito que grava numa loja feminina, começa a aprender o linguajar feminino e começa a entender o público feminino. Portanto, as meninas vêm aqui conferir tudo que a gente mostra. É verdade. Então, a gente saiu do Navy da Maria Valentina. Tô te mostrando uma peça de crepe em seda chique. De que? Da Morena Rosa. Exclusiva, né? Exclusiva. Esse daqui só veio esse, dessa cor, somente. Só tem esse? Só, peça única. Finishing. Aqui nem tem PMG, só esse mesmo. Caramba. Vem muito forte, tá? O verde. O verde, água, eu tô vendo. Tem bastante, tem muita peça. Muita peça. Vem muito forte pro verão. Agora me diz aqui. A gente tá na arara da dona do clube. O vermelho continua forte, né, gente? Mas essa estampa aqui e esses ilhoses... Olha, Navy de novo. Navy, com detalhes. Ó. Olha os ilhéus, cara. Que lindo, Bia. Que lindo. Veio shortinho na mesma estampa. Crepe? Crepe. Esse aqui é crepe. Muito fino, muito fino. Olha, tá? Que lindinho. Então a gente saiu daquela pegada que eu tenho maior. Vemos uma coisa mais clássica. Clássica, né? E agora a gente vai partir pra zinco. A zinco é uma coisa mais light, mais jovial, não é? Ah, mas vem muito fofa. Me conta aí. Olha essas três peças que eu vou te mostrar o que é. Cara, isso é seda. É. Um shortinho de seda. É, shortinho de seda. Difícil isso acontecer, hein? Você pode jogar com a camisetinha da mesma. É um conjunto. Um conjunto. Muito bacana. Olha a renda junto. Olha as aplicações em pedra. Olha a pedraria. Pois é, aliás, deixa eu parabenizar você aqui no ar por um motivo. Os pets, que hoje é matéria em GNT, em tudo quanto é lugar. Eu mostrei a semana passada no meu programa, que é a exclusividade sua. Ficou linda aquela matéria. Pois é. Minha zerida antenadíssima com os pets. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Por sinal, muito obrigada, Francine, que ela me representou muito bem. Você não podia estar lá no Boulevard comigo, você estava trabalhando, mas a gente mostrou os pets, que é uma exclusividade Morena Rosa. Verdade. Ficou muito bonito. Muito bacana. Aqui a gente já está na Zinco, tá? Para vocês verem. Tá? Muito colorido, Bia. Muito colorido, muito jovial, muita t-shirt, muito cropped. Isso daqui é um croppedzinho da Zinco, que é essas blusinhas mais curtinhas na altura da cintura. Isso é uma boa pegada para quem sai da praia, quem vai depois pegar uma balada, curtir depois um barzinho, curtir um som, enfim. É isso aí. A Zinco tem essa pegadinha aqui, muito casual, de cropped, de t-shirt, que vem muito forte, que a gente tem essa de tecido, essa de malha. Ah, que lindo. Cara, gente, a loja está cheia, Bia. Cheia de coisa nova. Repaginada. Verdade, verdade. Precinho para dar de presente de Natal. O bom sabe o que é? Porque aqui tem para todos os tipos de ocasiões, todos os preços, todos os bolsos, a pessoa se for assim, ah, vou para o Clube Arena Rosa, vou gastar os tubos. Não é assim, vamos desmistificar isso. Vamos desmistificar isso. Porque a coleção veio toda com o precinho diferenciado agora. Cabe no orçamento todo mundo? Cabe, cabe sim. Boba é quem não vem conferir. E comprar logo. E comprar logo. Isso é, porque a grade única chegou, acabou. Bim, quantas vezes sem juros? Até seis vezes sem juros. Acabou, né? As meninas aqui são lindas, super treinadas, super antenadas. Vai saber tudo como lidar com você, com o seu corpo, com o que cabe realmente dentro da sua realidade. Isso é muito bom a gente ressaltar, porque as meninas são sinceras, sabe, Bia? Chegou, cabe. Legal, bacana. Ah, não. Tem outra peça para você. Isso é muito legal dentro de uma loja feminina. Aqui a gente trabalha do 34 ao 48 e nesses três estilos. Então, muito difícil você chegar a falar que não tem. Pois é, mas agora, já que nós estamos na era da wave, da praia chegando, vamos mostrar a segunda entrada com três mulheres lindíssimas. A Fernanda, a Renata e a Joana, que é a garota propaganda da Morena Rosa. Isso aí, vamos lá. Meninas, mandem ver que agora é com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que cada vez que eu venho aqui Você tá com um estilo diferente Agora você tá com a calça boca de sino Toda bordada O que que é isso, hein? Isso é o restilier Que vem muito forte na Morena Rosa Muito bacana É um lance retrô Mas que voltou com toda a força Muita força E a Morena Rosa tá apostando Muito forte nisso A Morena Rosa não erra Deixa eu mostrar esse vestido Fortíssimo Ombro a ombro Olha pra ele Com a mesma padronagem Da sua blusa Jeans claro Forte, né? Taidá embaixo Taidá embaixo Legal Ó Que peça atesanal, Bi Que peça fina É um bordado de Richelieu Muito forte Tem É É muito especial essa pele Eu posso falar Você é uma cara de verão É, cara de verão E tá usando Essa história do ombro a ombro Que é muito sensual É verdade, é verdade Que muitas vezes fala Ciganinha, né? É, mas as mulheres Inclusive que tem Um busto grande Fica super sensual Isso aí Então esse vestido É uma peça coringa Aqui na loja Muito legal, cara E vê ele assim Mais jovial Mais menininha Todo listradinho Com bolsinho na frente Chique, Bi Também é muito lindo E tem um preço também Muito legal Então esse ombro a ombro Veio também muito forte Pois é, gente Antenadíssima Antenadíssima O azul marinho Aqui a gente tá em outra área A gente já saiu de lá Mas você vê que o azul e branco O jeans tá muito forte, né? Mas aliás O jeans da Morena Rosa É muito chamativo A gente tem o jeans bordado Olha, bordado É Vem muito forte o bordado A partir de quanto, Bi? R$199,90 Já pode dividir em seis vezes? Pode dividir em seis vezes Tá? Meninas, estão perdendo tempo, hein? Tem os bordados e tem os pets Chegamos, chegamos Chegamos aonde o mundo todo Gucci, Prada, enfim Versace Tudo tá fazendo Mas, Bi, antenada E a Morena Rosa Também está na onda dos pets O pet Você pode comprar Ele já pronta, sim, a peça Ou você vem comprar O seu jeans Eu mostrei semana passada Ou você pega a peça lisa E aplica como você quiser Ou então você já compra A peça toda com pet É Só que nós estamos com detalhe aqui A gente dá o pet Você comprando jeans Não, para aí Você dá o pet pra pessoa Colocar-se e comprar o jeans É Você comprando uma peça jeans Você ganha o pet Pra você personalizar Do jeito que você quiser E aplicar da forma que quiser Da forma que quiser Muito bacana Democrática, Morena Rosa É É isso aí Entendeu? Muito legal, Bi Muito legal Olha que linda, gente Esses conjuntinhos São muito fortes de bordados Os bordados vieram muito fortes Na campanha do jeans Eu reparei nessa coleção Que vem muito bordado Muito bordado Calça, blusa, conjuntinhos Os conjuntinhos estão muito fortes Muito bom Bia, tem uma parte de festa também Muito importante falar Na Morena Rosa tem Porque é a parte que a pessoa Quer uma coisa Porque brilho hoje Eu sempre vejo Leio muito Antes de fazer matéria Feminina, inclusive Eu leio muito E eu vi que brilho hoje Deixou de ser aquela coisa Mais festiva O brilho hoje Você pode usar de dia Em qualquer situação Gente, olha essa camiseta Que linda No jeans Paetê jeans Olha o paetê transparente Cropped Ó, curtinho Vira as costas Nossa, que espetáculo Olha essa aqui Na balada Verdade, verdade Isso com o pet embaixo Ficou luxo, hein? Pois é Tem que ter personalidade Tem que ter Mas aqui a Mulher Morena Rosa tem Eu acho que basiquinho Não dá mais, não Hoje, Bia A pessoa gosta A moda hoje Ela é de acordo Com o gosto da pessoa E você deixa as pessoas Bem à vontade Tem o basiquinho aqui Pra você E tem um nada Que não é nada básico Nada basiquinho aqui Olha que espetáculo Olha só Na frente Na frente Na frente Ela é toda empaete Toda empaete E atrás é seda estampada Olha aí Estampa exclusiva Da Morena Rosa Tá, gente? Vou falar assim Pra pessoa de casa Olha Olha pra elas Essa estampa linda Azul com amarelo Com laranja A gente tem Calça, pantalona Tem blusa Tá? Veio uma família Dessa estampa Tá? Tá com o carro-chefe Da coleção Da segunda entrada agora É Da Morena Rosa também Tá? Bia, vamos chamar um pouquinho Das imagens das meninas? Vamos chamar as modelos? Vamos lá Vambora, meninos Mandem ver mais uma vez Com vocês Clube Morena Rosa You will not be replaced Cause I already made up my mind about you Your love I can't erase It's a light around my heart that I can't undo Take your time I don't want you walking out there with regret And tell me why I do anything to make you mine again I am devoted I don't think you've noticed That I do anything For the love that you could bring Roteiro aí o último look Pois é Não tem dúvidas nenhuma Que vocês tem que vir pro clube Aqui, ó No Shoppe 28 Aliás, aqui Na boa Como eu termino bem minha matéria hoje, hein? Só com as mulheres mais lindas da cidade Que que é isso, gente? Ó, as morenas maravilhosas Mas a loura brilhantou Obrigado, tá, meu amor? Obrigado você por estar aqui mais uma vez E as meninas também Nos prestigiando, né? Deixa eu falar uma coisa pra você Eu, antes de vir gravar com você Eu fui querer saber um pouco Do que é a palavra lealdade É um adjetivo que tem duas vertências A primeira Fidelidade Na primeira vertência Fidelidade Segunda Credibilidade Aí eu já vou pra segunda vertência Quem quiser achar que eu tô falando errado Só botar no Google Então procurar no Aurélio Aí a segunda Responsabilidade E confiabilidade Você pra mim Representa muito mais Do que a palavra lealdade Ai meu Deus Nenhuma Isso aí Então é uma mão dupla Eu tenho com você Você comigo E eu com as minhas clientes E elas comigo E assim a gente vai chegando até aqui E o legal, Bia Porque tanto a Renatinha Quanto a Jojô Quanto o Fê Pô, estão sempre juntos Na gravação da Morena Rosa Eu acho que isso Que virou meio que uma tradição Na hora da gente fazer Serem figurinhas carimbadas Por quê? Representam a marca Vestem a marca Usam a marca São clientes E são parceiras E são minhas amigas É o mais importante disso Eu ia falar no final Mas você já falou Mas tudo bem São minhas amigas Porque eu ligo Eu mando um zap Amor me ajuda Todo mundo me ajuda Graças a Deus Estamos juntos Porque todo mundo gosta muito de você, Bia Você é uma pessoa muito transparente E as pessoas gostam das pessoas transparentes Gostam das pessoas que são do bem E você é totalmente do bem E isso que importa É, a gente não vai ficar Assim Não, mas não Sabe o que é Não, sabe o que é Gente Eu gosto Mas eu gosto de falar a verdade Para o meu público Cada vez que eu venho Eu tenho uma reação diferente Que eu vejo as meninas engajadas Pô, a Joana trabalha Renata também Fernanda trabalha e é mãe Pô, é complicado, cara Mas todo mundo na hora que você solicita Tá aqui rindo maravilhosamente bem, cara Olha, eu não sei como agradecer Porque as três são assim Excepcionais comigo São minhas meninas morena rosa junto com você Meninas de Fábio Mas que viraram minhas Porque elas são muito boas comigo Muito Representam muito bem Representam muito bem Fernandinha, eu sei que você é uma mãe muito, muito presente Mas também é amiga particular de Bia Eu não preciso nem falar que senão vai virar rasgação de cedo aqui na minha comada Então não vale Então, mas Coleção, mais uma vez Segunda entrada Linda O bom gosto de Bia é incomparável É, além de ser amiga dela Nossa, quanto tempo, né? Mas ela é amiga de mamãe Minha amiga e já vem Tá no DNA, rapaz Anos, anos Vou botar com a família Quantos anos não, pra não ficar chato pra gente Não, não precisa, não precisa Igual o Vinho Quanto mais velho, melhor Mas, sou cliente Assídua dela E falar com você Cada dia que passa Cada tempo que passa E eu tava comentando com ela hoje A concorrência As lojas virtuais Tudo que hoje Um assunto muito pontual Bia tá aqui Olha só o sucesso dela Quantos anos Bia tá no mercado? Quantos anos de sucesso? É muita concorrência Olha onde ela tá E sempre novidade Porque ela pode Pode Porque Bia trabalha muito E tem parceiro da Bia Basta muito também Do seu tratamento Renatinha Você também é uma Parceirona de Bia Veste a marca Identifica-se com a marca E tá sempre conosco no programa Muito legal ter você comigo mais uma vez Obrigada, Fábio Eu que agradeço Tenho carinho enorme Por essa menina A gente criou Essa morena rosa Essa morena rosa A gente criou assim Uma amizade muito forte Muito legal o vínculo de vocês Da Bia com os clientes Muito legal Então, independente de ser cliente A gente criou assim Uma amizade mesmo E uma coisa muito sincera E a gente Representar uma marca não é fácil Não Não é fácil E ela luta É batalhadora Corre atrás No entanto, ela tem o sucesso que tem Por isso que ela cresce Ela trabalha Muito E tem credibilidade no mercado Graças a Deus E ninguém sabe O que ela passa Atrás disso tudo Com certeza Eu sei que Muita gente fala Mas ninguém imagina Ninguém imagina O que ela passa De fato Pra ela estar onde ela está E graças a Deus O sucesso dela é enorme E só tem a crescer De todos vocês juntos Que vocês são maravilhosas Amém Jojo, você é garota Morena rosa, bicho Vi, não Foi a primeira A franquia, sério A franquia Morena Rosa Falou Quando mostramos Joana Pela primeira vez A Bia falou assim Fábio, a franquia Falou assim É ela Joana foi a primeira Modelo do Clube Morena Rosa E desde então Nunca perdeu um evento Não, nunca E nem pode, né Jo É verdade Sempre um prazer Estar aqui com o Bia Com essa beleza clássica Que ela traz pra nossa cidade Sempre inovando Nas peças Se renovando a cada dia Sempre com um bom gosto Sempre com um bom gosto E você sempre muito fiel Muito leal Porque hoje em dia A palavra lealdade Fidelidade É muito difícil de achar E eu vejo aqui hoje Três mulheres Completamente elegantes Completamente De diferentes estilos Mas completamente leais Ao que vestem Ao que usam E ao que fazem a diferença No nosso programa aqui Palmas pra nós, gente É Aqui Tá olhando a coleção? Tá babando? Pra quê? Vem pro clube Aqui é o seu lugar Mulher elegante Clube Morena Rosa Terra Shopping Avenida 28 Tenho certeza Que vocês não vão se arrepender E olha que é só A segunda entrada Que em breve Eu tô aqui Com muito mais E com esse quarteto Mais que fantástico Tá joia? Beijo Manda beijo pessoal, gente A criançada também tem vez No Antônio Bar e Restaurante E você papai Que quer curtir o dia da criança E domingão É um ótimo dia E o feriado Vai ter uma promoção Muito legal também Mas deixa eu falar pra vocês Os domingos do Antônio Sempre comidas temáticas Por preço único Você come à vontade Por R$29,90 Tem dia que tem comida mineira Tem dia que tem feijoada Tem dia que tem comida libanesa Comida Tem de todo tipo Todo tipo Todo tipo Mas preço único R$29,90 Sem falar no festival De pizzas maravilhosas A pizza portuguesa Porque o Antônio É de uma família portuguesa Então a pizza portuguesa Lá é referência Na cidade Fantástica mesmo Sem falar de um chopp Delicioso Super gelado E as bebidas nacionais Importadas E também tem refrigerante Água saborizada Pra criançada E muito mais Venha comigo Curtir a vibe De todos os domingos Domingos temático Do Antônio Botequim Comida liberada Por R$29,90 Beleza? Próximo bloco Eu tô voltando Que eu tenho muita coisa boa Pra você Eu tô voltando Eu tô voltando Paz